Oi meus amores, hoje eu tô aqui e hoje é quarta-feira, vou começar aqui um vlog pra vocês, porque tem muito tempo que eu não gravo, gente, eu dei uma sumidinha, andei meio, uma fase meio difícil, então passando por umas coisas que não são fáceis, não tinha como gravar, eu não gosto de ficar me deprimindo, mostrando pra vocês ou usando a internet mesmo pra ficar desabafando, é claro que isso foi um problema bem mais grave, eu vou falar pra vocês, mas não era isso, mas acabou que mexia um pouco comigo, então não tava bem, hoje é quarta-feira, tarde, vou começar, vou iniciar mais um vlog, porque vocês sabem que o canal é de make, tá, o foco geral do canal são as makes, tá, são comprinhas, são artesanato, eu amo fazer artesanato, mas também não vou deixar de gravar o vlog pra vocês, que eu sei que vocês adoram também, eu vou dar uma organizada na minha bancada de make aqui, então continua seguindo, meu nome é Alexandra Mairin, que se você quer o de paraqueta nesse canal aqui, aqui você vai acompanhar a make, seu foco geral do canal, make, maquiando o cliente, tá, talvez eu dejo fazer uma maquiagem pra pele madura, que no caso vai ser com a minha mamãe fofa, vou ver se ela vem aqui, e eu espero que vocês gostem, vai ser um vídeo sózinho, só com ela, tipo de maquiagem do cliente, mas no caso vai ser minha mamãe, então, gente, espero que vocês gostem, continua seguindo, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha, já se inscreve no canal, toca o sininho pra você ficar notificado, porque se você não tocar o sininho, você não fica notificado sobre quando eu colocar vídeo desse tipo de make ou vlog, tá, eu vou mostrar agora pra vocês aqui a bancada, como que tá, hoje tá meio corrido, porque eu ia até no dentista, agora tá, eles vão pôr mais, porque eu não teve ponto, e hoje eu vou gravar aqui, vou limpar o que eu dei pra vocês, tô aqui no meu estúdio, e depois eu me devo falar no meu parco, pra organizar assim, tá tudo tão fofinho, tão rosa, eu acho que vocês vão gostar, tô com essa cara aqui, de derrota, de desgraça, olha isso, gente, horrível, mas a gente vai ajeitando tudo, depois a gente cuida da gente também, porque a casa tem que continuar e tem que manter tudo organizado, então, gente, por falar nisso, vocês têm assistido o Game of Thrones, quem aí tá assistindo o Game of Thrones, eu amo essa série, eles acreditam que domingo eu não assisti o episódio, não teve como, eu não sei o que aconteceu, o Game of Thrones a gente não assistiu, e eu amo essa série, a gente viu o primeiro episódio, agora vai pro terceiro já, né, no terceiro domingo agora, no HBO, eu amo essa série, vocês também gostam? Então, já me fala aí embaixo, deixa no comentário, tem alguma série que vocês gostam, que vocês estão indicando? Gente, tem uma aqui também que eu tô assistindo com a minha filha, eu tenho gostado bastante dela, ela é até brasileira, tá no Netflix, é coisa mais linda, tô gostando bastante, geralmente eu gosto de série de uma pegada mais medieval, um enredo mais tipo V, Vikings ou V, não sei como se pronuncia, tem que cada um fala de um jeito, eu gosto muito de série tipo V, tipo Game of Thrones, que é mais medieval, adoro, agora, essa não tem muito a ver com o estilo que eu gosto, mas eu tô gostando bem do enredo dela, e ela é brasileira, tipo, tá bem cheio de conteúdo, eu gostei bastante, então, se vocês tiverem série pra me indicar, possam me indicar, já deixei pra mim um comentário, Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui, meninas, essa é a visão do meu estúdio, tá super bagunçado, ali sou eu, com essa roupinha maravilhosa, de faxina, de casa, gente, então, aqui eu dei uma mudada aqui, não sei se vocês viram em vlogs anteriores, eu quis mudar, sabe, antes ficava aquelas caixas que eu mesma faço, organizadoras, na minha bancada preta, aqui, ali, meu cheirinho, as coisas que eu uso, é aqui que eu gravo pra vocês, ó, antes ficava, tipo, com aquelas caixas, vou mostrar pra vocês como que eram, as caixas organizadas, mas não tô gostando muito, então eu quis mudar, coloquei os pincéis aqui, e hoje eu vou organizar pra vocês, ver como que tá ficando, a gente tá tentando pegar o melhor foco pra vocês, vou misturar com aquela misturinha, que eu acho que tem, tá aí no canal que eu já ensinei pra vocês, coloque aqui, gente, lustra móvel, pode ser pó de flor, ignorem as unhas, que eu amo fazer as minhas unhas, eu faço toda semana, mas meu alicate está sem a molar, e, gente, eu tô ficando agoniada, aí hoje eu já lixei, outras periguinhas, mas eu amo fazer as unhas, e eu não gosto de fazer em manicure, eu mesma que gosto de fazer com a minha unha, sou chata demais com isso, então, vou ter que levar pra molar. Gente, voltando, aqui eu coloco lustra móvel, tá, álcool e água, é só isso, e dá um tanto bom, e eu borrifo aqui no meu espelho, ó, vou mostrar pra vocês, pra limpar a vida, o espelho, TV, é ótimo também, ó, fica super limpinho, gente, olha que ótimo. É aí que eu vou virando, minha toalhinha. Gente, fica ótimo. Fica super, super limpinho. E o cheiro também é uma delícia, geralmente eu coloco o poliflor ou o IP, tá, e eu começo a organizar aí pra vocês. Gente, aí aqui, ó, aqui que eu coloquei, tipo, escovinha, ó, aqui que ficou com escova, esses potes fofinhos que eu tenho, aqui ficou piranha, o presilho, o rainha, tá? E nesse aqui eu coloquei os meus cotonetes, deixa eu dar uma limpadinha. Cotonetes é ótimo, né, os meus pincéis, aqui eu tô vendo os cotonetes ali, que eu tenho que arrumar também. Aqui eu coloquei meus pincéis, ó, ficou bem fofinho essa organização que eu fiz, o melhor, sabe, que eu acho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, eu sempre uso o lenço humedecido pra tirar a maquiagem, tá, o excesso todinho, eu tiro com lenço, depois eu passo algum sabonete líquido, tá, neutro pra pele, ou aqueles esfoliantes mesmo, pra limpar, deixar bem limpinho, mas no geral eu uso muito lenço de tecido, fica ótimo, e geralmente eu compro até uma assadinha aqui. eu gostei bem dessa marquinha aqui, gente, essa marca é boa, tá, gostei bastante, deve, vem bastante, ó, gosto da Babylips também, da Johnson, eles acreditam que da Johnson, eu amo as coisas da Johnson, mas me deu um pouco de alergia, não sei porquê, foi meio, porque a pele ficou bem sensível, não sei o que que houve. Aí aqui, gente, tô continuando a localização, já limpei meus produtinhos aqui, ó, do cantinho, depois eu vou mostrar tudo aqui no geral, e agora eu vou colocando tudo em ordem, pra ficar arrumadinho. aqui, gente, coloca máscara pra cílios, pigmento, mentira, pigmento tá no lugar errado, deixa eu ver. É, não, aqui são coisas pra olhos, alguns pigmentos estão aqui, por baixo, ó, cola pra cílios, delineadores, alguns, tá, tem alguns que estão aqui também, minhas esponjinhas geralmente eu deixo assim, colocando tudo aqui em ordem, aqui algumas bases que eu tenho usado bastante, mas, aqui são astes, aqui tem alguns pigmentos também, nessa parte aqui, essa aqui é a tampinha, que eu coloco por baixo, as bases que eu uso mais, que tem base que fala pra baixo, também, nessa portinha, aí eu vou deixando mais aqui em cima, pra não ficar tão cheio. Gente, comprei esse creme aqui pra minha filha, que delícia o cheiro, não é de corpo não, tá, gente? Depois eu vou mostrar pra vocês no meu quarto creme que eu tô usando agora, corporal, eu achei uma delícia. Esse aqui é pra cabelo, tá? No caso é pra cabelo cacheado, é creme de pra pentear, fica na, vai o tipo de um defrizante. Esse é pra cabelo cacheado, o cabelo dela é liso, mas ela super adaptou, ficou super sedoso, super fofinho, não atrapalhou em nada, e ele é muito cheiroso. vou levar pro quarto dela, que tá no lugar errado aqui. Essa pulseirinha também é dela. Levo com a pulseirinha. É, aqui eu já tô continuando, terminando. Gente, não tem coisa melhor do que casa limpa, e organizada, né? Não consigo fazer nada, se a gente tiver bagunçado, maquiagem, o que for, não consigo. Menina, se ficou assim, super fofinho, eu acho que assim, tudo em pão rosinha, gente, eu adoro. Acho que fica super feminino. Aqui, ali eu coloco meus lenços, minhas escofas que eu mais uso, pente, algum pincel que eu vou fazer com o tutorial, eu vou pintar meu cabelo ou da minha filha, da banho de brilho. Ali fica brumas, cremes, spray finalizador, aqui fica paleta de sombras, tá? Tudo ali é paleta de sombras, são sombras a bolso, que eu uso mais, pós, alguns pós, ali presilha, máscaras, delineadores, naquela vasilhinha, esponjinha, a vasilhinha que eu uso pra fazer tutorial, o cílio que eu vou usar no próximo tutorial, aqui os batons que eu uso mais, fica nessa caixa, os pincéis que eu uso mais, tanto os menores, quanto os maiores, tá? Pra pó, aqui são as bases que eu tenho usado também pra fazer tutorial, vou mostrar alguma coisa pra vocês, novidade. E o espelho, eu, gente, eu acho que ficou ótimo, ficou organizadinho, ficou limpinho, espero que vocês tenham gostado dessa mini organização. A mesa, que fica no meu estúdio também, onde eu faço artesanato, nessa parte, pra vocês. E, aqui, gente, são os porta-joies que eu faço, tá? essa daqui é a que ficava lá no estúdio, agora, eu não tô usando mais, gente, eu enjoei, enjoei de guardar tudo dentro de caixa, não tô gostando, gosto das coisas mais à vista, mas ao mesmo tempo organizadas, são tintas, tudo coisa que eu uso pra fazer artesanato, aqui, essa bandeja que eu faço também, eu guardava antes de tudo aqui, vocês lembram, hein, olha no tubo aí, que vai ter tudo aí embaixo. Amores, essa é a visão geral do meu quarto, olha a bagunça que tá isso, gente, eu vou organizar isso aqui bem rapidinho com vocês, vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu tô usando, que eu tô amando, e, continua acompanhando. Gente, aqui, como eu mudei, e coloquei essa cômoda de madeira, eu prefiro usar o lustra móvel mesmo, porque fica mais brilhante a madeira, eu gosto bem mais, aí eu já venho assim, colocando tudo em ordem, tudo em lugar, antes eu limpei com álcool, foto minha e da minha princesinha, aí eu tô colocando tudo pra cá, gente, uma coisa que eu tenho usado muito, tenho gostado, é esse creme, gente, que delícia de creme do Boticário, eu uso no corpo todo, tá, de leite, que delícia, o cheiro, uma delícia, o perfume que eu tô usando agora, é o Gabriela Sabatinha, adoro também, gente, eu amo o palco, não fico sem, os anéis, eu amo esses dois, principalmente quando eu faço as unis, eu adoro, aqui é uma misturinha, gente, de bom ar, que eu faço, já deixo de dentro até aqui no quarto, pra colocar em bichinho de pelúcia, pra cortina, é uma delícia, é uma medida de downy, ou comfort, uma medida de álcool, e o restante de água, gente, é uma delícia, o cheiro fica ótimo, gente, eu sou tão fã da série, que olha que linda, essa cômoda que eu fiz, gente, só que essa não tem no canal, olha que linda, eu fiz toda decorada com fotos, ó, falar nisso, tem peça aí na, no canal, tá, caixa personalizada com foco, foto, o foco não tá muito bom no dia, mas, a gente vai melhorando, né gente, ao longo do tempo, porque não é fácil editar, gravar, gente, eu aprendi tudo sozinho, eu tô, me virando aqui, se viram nos 30, não é fácil, é muito fácil, quando a gente tem alguém pra ajudar, quando a gente não tem, é muito mais difícil, eu aprendi tudo sozinha, tudo, fui no YouTube, fui futicando, tudo sozinha, edição pelo celular, tudo, ou mesmo com câmera, olha gente, que legal, ficou fofa, e, eu adoro essa cômoda, é um porta joia, na verdade, eu guardo aqui, minhas bijucas, olha, tá pesadona, aqui eu guardo brinco, pulseira, as minhas coisas que eu mais uso, anéis, e, ela é azul, porque meu quarto, na verdade, ele ia ser azul, eu ainda tenho vontade de trocar, ainda não sei, essa parte, fica aqui de feite, aí, por isso que eu fiz ela em tom azul, o quarto ia ser um azul, bem marinho, fechado, na parede, de fundo, e em volta, um azul bebê, bem suave, mas depois eu desisti, deixei o rosa, que eu amo rosa também, adoro azul, nas paredes, e gosto também, desses tons mais neutros, mais, tipo, marrom também, eu gosto, pérola, palha, mas eu enjoei, então, a gente tem que ir mudando também, aqui já foi, tá, palha, chocolate, mas eu vou mudando, meninas, o quarto ficou assim, todo limpinho, fofinho, cheiroso, espero que vocês tenham gostado, desse mini vlog, tá, minha quarta-feira vai ser assim, e hoje eu tenho que, no centro da cidade, eu devo pagar uma conta, é, que eu tenho que acertar, e a noite eu devo ver sério, alguma coisa do tipo, vou ficar mais de boazinha, mais sossegada, porque hoje o dia está sendo bem corrido, então, continua seguindo aí, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha, tá, toca o sininho para ficar notificado, e continua acompanhando, que a gente vai ter bastante make, ali eu coloquei uns cadernos meu, e aqui ficou assim, ó, meu guarda-roupa, tá muito fofinho, até soltou ali, gente, olha, as duas gavetas, eu tenho que arrumar, não tô conseguindo arrumar, tá muito difícil, chato, tá soltando, então vou ter que levar para alguém arrumar para mim, quarto todo fofinho, rosinha, essa coxinha que eu comprei, beijos meninas, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.